Música Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Acolhendo além de vocês que estão aqui Aqueles que estão nos assistindo pelas redes sociais da paróquia E também pelo meu canal no Youtube, Rodrigo Ferreira Oficial Que bom que esta quarta-feira conseguimos transmitir a vocês Que me acompanham pelo Brasil e mundo afora A pregação desta noite Bom, estamos aqui na semana de oração Enchei as talhas E é uma alegria poder também dizer a vocês Que o conteúdo de segunda e terça-feira foi gravado É importante você ter Porque é importante a gente fazer aqui o segmento, né Do estudo, do entendimento E claro, estamos aqui para rezar também Abra sua Bíblia em Isaías 62 Abra lá Isaías 62 Vamos lá Isaías 62 Oração incessante Determinado pela boca do Senhor E tu serás uma esplêndida coroa na mão do Senhor Um diadema real entre as mãos do teu Deus Não mais serás chamada desamparada Nem tua terra abandonada Nem tua terra abandonada Serás chamada minha preferida E tua terra a desposada Porque o Senhor se comprazerá em ti E tua terra terá um esposo Assim como um jovem desposa uma jovem Aquele que te tiver construído te desposará E como a recém-casada faz a alegria do seu marido Tu farás a alegria do teu Deus Sobre tuas muralhas, Jerusalém Coloquei vigias Nem de dia, nem de noite Devem calar-se Vós que deveis manter Desperta a memória do Senhor Não vos concedais descanso algum E não o deixeis em paz Até que tenha restabelecido Jerusalém Para dela fazer a glória da terra O Senhor o jurou por sua destra E por seu braço poderoso Não deixarei mais seus inimigos alimentares E seu trigo Nem os estrangeiros beberem o vinho Produto do seu trabalho Aqueles que colherem o trigo Comerão louvando o Senhor E aqueles que vim de mar E beberão o vinho No ato do seu santuário Do meu santuário Olha aqui para mim agora Nós estamos aqui diante de três eventos O primeiro evento é a promessa Fala promessa O segundo evento é a oração Diga oração E o terceiro evento é a profecia Diga profecia Então promessa, oração e profecia São três eventos diferentes Quem faz a promessa? Deus Quem faz a oração? Nós E quem profetiza? Quem profetiza é aquele que reza É aquele que reza Aquele que reza é que profetiza Porque ele acredita na promessa do Senhor Qual é a promessa do Senhor? Eu vou fazer Israel voltar a ser feliz O que estamos aqui? Diante do exílio Lembra? Eu já expliquei do exílio aqui É o pior momento da vida de Israel Foi pior que cair na mão de Hitler Nazismo 100 milhões de judeus Que morreram Foi pior Eu sei que o nazismo Eu sei que a morte de tantos judeus Que foram sacrificados Que foram exterminados Fez o Israel sofrer demais Quase exterminou uma raça Mas o exílio foi pior Eles ficaram exilados Pensa que o exílio é assim Quando eles foram massacrados E mortos Na Europa Na Alemanha Polônia Outros países Eles voltaram depois pra casa Tinha terra pra eles voltarem Exílio não tinha Exílio não tinha Exterminaram tudo No exílio O rei da Babilônia Mandou levar os jovens E as pessoas mais sábias E entendidas pra trabalhar Pra ele de graça Escravo E aí destruiu toda a terra deles E mandou matar os velhos E deixar morrer os que já estavam doentes Deixar morrer as mínguas Então quando eles voltam Eles são deportados pelo próprio rei Não voltam por vontade própria Eles são deportados E chegam lá Não tem nada Tudo acabado Então não tem felicidade Pensa agora Que a felicidade Não é simplesmente você obter mais coisas Mas a felicidade está ligada à dignidade É isso É muito importante a gente saber disso Todo mundo que está aqui é de Deus É da igreja É católico Então pra você Felicidade tem que ser de acordo Com o critério bíblico O critério bíblico tem felicidade Como dignidade Viu? E não como ter mais coisas Então Isso tem outro nome Isso chama insatisfação Quando eu tenho uma coisa E quero duas vezes ela Isso chama insatisfação Não tem a ver com felicidade Quando eu tenho minha mulher E quero a mulher dos outros Isso não se chama felicidade Isso tem outro nome Isso tem outro nome É outra coisa Então a felicidade tem a ver com dignidade Amém? Então é digno que uma pessoa Tenha sua esposa Tenha seu esposo Seus filhos É digno Você tem o seu trabalho O seu pão de cada dia E a dignidade Surpreende Porque Deus é bom E providente E Ele é abundante Né? É abundante Santo Agostinho fala isso pra gente Quando você for rezar Reza a Deus pedindo grandes coisas Trata-o como um grande Deus Não trata-o como um Deus pequeno Ele é um grande Deus Pode pedir grandes coisas Mas as grandes coisas do Senhor E não as grandes coisas que eu quero Não as grandes coisas do mundo Anunciai As obras do Senhor É o que cantamos aqui hoje Não é isso? Seus grandes feitos Anunciai entre as nações As grandes graças do Senhor Os grandes feitos do Senhor Não os nossos Então Nesse momento Isaías chega E Deus faz uma promessa Qual é a promessa? Eu vou fazer vocês felizes Eu vou fazer Quatro coisas Eu vou devolver Eu vou devolver A dignidade de vocês A terra Eu vou fazer brilhar nela Meu diadema Ou seja, vai ser uma terra próspera E terceiro Eu vou ainda fazer um povo forte E quarto Eu vou dar uma descendência longa Para vocês Amém? Então eu vou fazer vocês felizes Vocês vão ser felizes Lembre-se de uma coisa Cada um tem um conceito De felicidade cultural Eu falei a felicidade aqui No conceito de Deus Mas cada um tem um conceito De felicidade cultural De bênção Por exemplo Você lembra da avó da gente? Ela via gente gorda E falava assim Nossa, tá gordo, bonito Não é assim? A gordura era sinal de beleza Não era? Era assim ou não? Ela via ser gordo Porque a cultura dos nossos antigos Via a pessoa muito magrinha Fala assim Isso aí tá morrendo A avó queria ver gente gordo Né? Queria ver gente gordo Olha, tá bonito Passava a mão no rosto da gente Aquela lua Então o conceito de bênção O judeu vem de Abraão Abraão não tinha terra Porque ele era semita Era andante Não tinha morada fixa E ele não tinha descendência Deus deu a ele terra e descendência Então pro judeu Na mentalidade de judeu Por causa de Abraão Da aliança Na cabeça do judeu Bênção é Terra e descendência No exílio eles não tinham Nem mais terra E nem descendência Porque Eles não podiam se multiplicar Não sei se você sabe Mas era controlado Então eles morriam Matavam Tinha que Logo Como no faraó Mandavam matar a criança no ventre Saia e já matava Então Quando eles voltam pra terra Deus fala pra eles assim Eu vou dar a vocês a terra de volta Gloriosa E vou dar a descendência Então eles Eles falam Isso é felicidade Né? Pra gente Segundo a cultura deles E Deus começa a prometer isso pra eles Então Nesse momento Deus chama um personagem Deus chama Uma pessoa muito importante Quem é? Aqueles que acreditam na sua promessa Eu quero perguntar Aqui pra você Se você acredita Nas promessas do Senhor Sim ou não? Acredita mesmo? Aqui na Bíblia Tem mais de 8.600 promessas De Gênesis e Apocalipse Promessas Promessas mesmo Que Deus deu Para o seu povo Tem promessa que é pra Israel Tem promessa que é pra nós Tem promessa que é pros casais Tem promessa que é pros filhos Tem promessa que é pros pais Tem até promessa pra quem Aguenta Os defeitos da mãe Sabia? Tá escrito aqui Livro de Eclesiástico Por suportares os defeitos Da tua mãe Você tinha dado Uma grande recompensa Ó É verdade Tá escrito aqui Tem promessa pra todo mundo Tem promessa pra sogra Pra sogro Pra genro Tem promessa pra filho Se você honrar seu pai E sua mãe Terá longas vidas na terra Ó aqui Tem promessa pra todo mundo aqui Tem promessa pros pagãos Pros judeus Tem promessa pra padre Tem promessa pra padre Tem promessa pra leigo Tem promessa pra marido Tem promessa pra mulher Né? Então tem promessa pra todos nós Tem promessa pra aqueles Que são batizados no Espírito Santo Tem promessa pros católicos Tem? Tem sim Então Pra nós Acreditarmos nas promessas É muito importante Porque elas são o início De toda a bênção A bênção procede da palavra Veja em Gênesis 1, 26 Deus criou o homem A sua imagem e semelhança Isso se chama estabelecer Ele estabelece Ele cria Ele institui Então o homem, a mulher A bênção Aí no versículo Ele cria No capítulo 1, versículo 27 Ele abençoa o homem e a mulher Só depois que ele cria Que ele abençoa Então ele institui A promessa e a instituição Só depois da promessa É que vem a bênção Então pra você receber As bênçãos do Senhor Você tem que acreditar Nas suas promessas Sua palavra Presta atenção nisso Jesus um dia Falou assim para os discípulos Em Marcos capítulo 11 Ele passou Viu uma figueira Que não tinha figo E falou pra ela assim Seja amaldiçoada No dia seguinte Ela estava seca Estava ou não estava Lá em Betifagé Os discípulos ficaram assim Rapaz Ele fala e acontece mesmo Sempre Sempre Jesus olhou pra eles E falou assim Em verdade, em verdade Vos digo Tenho de fé em Deus Se vocês acreditarem No que vocês pedem Vocês obterão esse milagre Porque o problema É que a gente reza Eu falei ontem que a gente reza Não recebe porque reza mal Mas uma das coisas Muito ruins da nossa oração É não acreditar nas promessas Não acredita na palavra Não acredita no que ele diz A gente reza, reza, reza Quando ele não dá A gente vai lá e faz do nosso jeito A gente faz da nossa forma Os homens falham Mas Deus não Sabe uma vez Contrataram um profeta Balaão Pra ele amaldiçoar o povo Né Um cara foi lá E contra O rei Né Balaque Balaque foi lá e contratou Balaão Pra amaldiçoar o povo Aí Balaão subiu na montanha E ele amaldiçoar o povo Ia fazer tipo Uma macumba pro povo E aí ele foi lá Amaldiçoar o povo A hora que ele Olhou o povo Falou assim Não posso amaldiçoar Desceu E falou pro Balaque Tá aqui seu dinheiro de volta Ele falou Mas eu te paguei Pra você amaldiçoar Ele falou Não tem como amaldiçoar O que Deus abençoa E outra coisa Deus não é homem Vai mentir Esse povo é abençoado Você pode fazer o que você quiser Pra eles O que Deus abençoa Ninguém amaldiçoa Não é bonito isso? Porque o povo de Israel Acredita na promessa do Senhor Amém? Amém? Não fica com medo de sapo Não fica com medo de Lubisome Não fica com medo de sapo amarrado De macumba De saravá Não fica com medo De nada dessas coisas Fica com medo Não fica atrás De feitiçaria De magia Não fica com medo Do que os outros Estão falando Do que os outros Estão fazendo Não fica com medo De inveja Não é porque ele Acredita no Senhor Ele acredita na sua promessa Amém? As maravilhas do Senhor São muito mais do que isso Você acha que Sinceramente Maria vai pra casa de Isabel E volta grávida Sem estar morando com José Você acha que falaram Deles ou não? Falaram ou não? Seja sincero Pensa que é só brasileiro Que fala mal da vida Dos outros Esses dias falaram Assim pra mim É Como é que é no Japão? Falei assim O povo é fofoqueiro também Japonês fala mal da vida Dos outros Uh se fala Você pensa que judeu Não falava mal da vida Dos outros Olha que viu Olha que viu Nossa Senhora lá Grávida Quantos não chegaram em José E falaram assim Ei José E José Tem Promessa do Senhor Fazer o que? Deixa falar mal de mim Não tem problema Enquanto isso Eu estou aqui Fazendo a vontade de Deus Sim ou não? Eu estou fazendo a vontade de Deus Fala o que você quiser de mim Os outros Falam de mim Eu penso de mim Mas só Deus sabe de mim Só Deus sabe E eu vou aqui Nas promessas do Senhor Amém? Eu vou nas promessas do Senhor 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 Eu me lembro Quando eu comecei Para os Estados Unidos Eu tinha É Ficado viúvo recentemente E eu fui pregar no Maranhão Uma mulher enfiou Um negócio no meu bolso assim E falou assim Ó Esse é um cartãozinho Para você A hora que eu tirei Ele falou assim Deus vai te levar As nações Deus vai te levar As nações Aí eu olhei aquilo assim Falei Nossa Que bonito né E Deus tinha me levado A muitos lugares Já Mas nenhum país E aí eu fiquei Com aquilo na mão Falei para ela Muito obrigado Reza para mim Ela falou assim Olha Deus vai te levar A muitos países Eu falei Mas eu não sei Falar outra língua Deus vai levar você A outros países Deus falou para mim Uma senhorinha baixinha Lá do Maranhão Falou pequenininha assim Eu sou sincero Eu vou falar para você Ela não tinha aparência De muita confiança não É verdade Eu falei assim Essa mulher não jantou hoje Ela está muito esquisita E aí Eu comecei a viajar Para os países Eu lembro dela até hoje Aquela senhorinha Falou Que Deus tinha uma promessa Para mim Quando eu comecei a viajar Muita gente começou A falar mal de mim Lá na minha cidade E agora o Rodrigo Só viaja Para o exterior E tal Mal sabia o que eu passava Mal sabia o que eu passava Mal sabia o que eu enfrentava 45 dias no Japão Só comendo pão Era a única coisa Que eu comia na minha vida Não comia mais nada aquilo Aí só Deus sabia Eu andando para lá e para cá Me perdendo Tinha vezes que a pessoa Colocava eu no trem E falava Você vai até tal cidade Como que você vai Não sei ler Não sei falar Não sei escrever Descia na cidade errada Perdia Aí quando eu desci na cidade errada Eu falava assim Aí ligava no telefone Cartãozinho Você ligava assim Falava Acho que eu desci em outra cidade Aí a pessoa falava assim Leia o que está escrito É um idiota mesmo né Como é que eu leio Não sei Falava Acho que você está na cidade errada Dorme aí hoje Procura um lugar Para você dormir Sem falar Como é que eu procuro Fico aqui mesmo Na rodoviária No trem aqui Medo de sair Não saber falar Não é não Aí comecei Deus começou a me enviar Eu comecei a ir Comecei a ir Comecei a ir Comecei a ir As promessas Se cumprir Na minha vida Deixa os outros Falar Deixa as pessoas Não entenderem Fazer o que quiser Né Deus vai levar E se Deus falou Ele vai cumprir Porque ele é fiel A sua palavra Então eu tenho que acreditar Nas promessas do Senhor Deus vai cumprir Aquilo que ela acredita Aquilo que eu acredito Agora Eu falei de três eventos A promessa A oração E a profecia Ué Se você crer Na promessa do Senhor Começa a pedir Olha o que ele está falando Por amor De Sião Sião fica em Jerusalém Eu não me calarei Por amor de Jerusalém Não terei sossego Ele está falando de que aqui? De rezar Até que Fala comigo Até que Até que sua justiça Brilhe como a aurora Sua salvação Como uma flama As nações verão A tua vitória Jerusalém E os teus reis Teu triunfo Receberás então O novo nome Da boca do Senhor Olha a promessa Olha a promessa Você será esplêndida Você será desposada Chamada a amparada Não mais a desamparada Não será mais abandonada Mas a preferida de Deus Olha a promessa Tu não será mais desposada Porque o Senhor vai se comprazer em ti E em tua terra E tua terra terá um esposo Sobre tuas muralhas Jerusalém Coloquei vigias O que são vigias? Intercessores Nem de dia Nem de noite Devem calar-se Devem parar de rezar Vós que deveis manter Desperta a memória Do Senhor Vós que deveis manter Desperta a memória Do Senhor Fala comigo Minha missão Na oração É lembrar O Senhor Da sua promessa Então esquece Esse negócio de orar Como quem reclama Tem gente que fica reclamando Sabe como que Deus ouve O orfo e a viúva? Salmo 145 Lá está escrito assim Deus ama Com predileção O orfo e a viúva Então quando você ficar orfo Ou ficar viúva Então você tem que falar assim Deus Está escrito que o Senhor ama E cuida Com predileção Do orfo e da viúva Cuida de mim Eu estou viúva Eu estou orfo Ou então eu perdi O meu filho Minha filha Eu estou aqui desamparado O Senhor está falando lá Que quando a pessoa Fica orfo Ou viúva desamparada O Senhor cuida dela Então cuida de mim Aí você fala Rodrigo Mas aqui está falando o que? Falando isso Você deve manter Desperta a memória do Senhor Faz ele lembrar Lembrai-vos Senhor Daqueles vossos filhos Que partiram Mas ele esquece? Não Não, ele não esquece Claro que Deus não esquece Como é que Deus esquece? Só que ele deve ser Lembrado O que é a oração? É o lembrar a Deus Da sua promessa Amém? Agora não fique lembrando A Deus da sua necessidade Lembra a Deus De sua promessa Você lembra ontem Da oração de Ezequias? Isaías 38 Ezequias ia morrer E eu não ia? E eu não? Isaías falou para ele assim Pode arrumar as coisas Sua casa você vai morrer Aí ele foi e falou assim Deus Lembra De quem sou eu Eu sou teu servo Faço tua vontade Circo de adoração Eu te louvo Faço tua vontade Eu sou teu rei O Senhor prometeu Que ia me estabelecer No meu trono Até eu preparar alguém Não tem ninguém preparado Não deixa eu morrer ainda não Deus falou Então você não vai morrer Te dou mais 15 anos Viu? Ezequias lembrou A Deus não da sua necessidade E sim da promessa Do plano Do plano Deus tem um plano Para a sua família Sim ou não? Deus tem um plano Para você Então Ele falou hoje Diga ao povo Que o meu amor Tudo pode curar E pode mesmo Olha a primeira leitura de hoje Paulo rezando para Timóteo Nem de dia nem de noite Eu vou deixar de rezar para você Vou rezar Porque Timóteo Tadinho Ele tinha Algumas condições difíceis Primeiro Que ele tinha problema de estômago Ele tinha um problema sério Talvez uma úlcera Muito nervoso E ele era Uma pessoa De um lugar muito difícil Ele era bispo em Éfeso Quando Paulo escreve Sua segunda carta Timóteo já estava Como bispo em Éfeso Então Imagina Éfeso era uma cidade Portuária Pecado Idolatria Problema Dificuldade E falta de fé Além de ser uma cidade Já de cultura grega Era uma cidade pagã Uma cidade de influência De idolatrias E Timóteo falava Meu Deus Não estou aguentando mais Esses dias Um amigo padre Falou assim para mim Rodrigão reza para mim Meu Deus Quanto pecado tem nessa cidade Que eu estou aqui Não aguento mais É muito pecado Rodrigão Cada coisa que vem ouvir aqui Cada coisa que eu tenho que cuidar Cada coisa que eu tenho que correr É muito pecado Então isso vai dando úlcera nos padres Vai dando úlcera no Timóteo Vai dando dor de estômago Não é fácil não Aí Timóteo fala para ele assim Paulo fala para ele assim Reinflama a chama do dom de Deus Que é em ti O que Paulo pede para ele? Uma vida mais fácil? Não Paulo pede para ele Um ânimo novo Amém? Acho que ele fala para Paulo assim Eu estou pensando Que você vai tirar eu daqui Não Reinflama a chama do dom de Deus Que é em ti Lembra que eu falei Onde que a oração tem que ser inteligente Coerente Tem que rezar Daquilo que você tem Daquilo que você é Se ele é bispo Tem que ter um ânimo novo Sim ou não? Não tem que pedir para terminar Tem que pedir tirar eu daqui Não Ânimo novo Ânimo novo Reinflama a chama do dom de Deus Que está em ti Que você recebeu pela imposição Das minhas mãos Tenha coragem de pedir a Deus Aquilo que você precisa Não só aquilo que você quer Esses dias eu perguntei para uma pessoa Na verdade ela me perguntou O que é vontade de Deus Né? Assim propriamente dito Porque eu escuto tanto Fazer vontade de Deus Fazer vontade de Deus Fazer vontade de Deus Aí Deus me deu uma inspiração Para falar para ela Vontade de Deus é aquilo que dá certo Deus faz alguma coisa errada? Hein gente? Então fala comigo Vontade de Deus É aquilo que dá certo É isso que é vontade de Deus É aquilo que dá certo Tudo que faz Deus é certo A vontade de Deus não é aquilo que dá errado Então nunca faz irmão Aquilo que é errado Porque vontade de Deus nunca é o errado A vontade de Deus é a coisa certa É aquilo que dá certo Eu por exemplo sou casado A vontade de Deus é que eu seja o fio A minha esposa Sim ou não? Faz a vontade de Deus E ele vai atender a sua oração Faz a vontade de Deus A vontade de Deus Pela igreja Que sexta-feira a gente não coma carne Faça jejum Então faz né Viva sim Faz a vontade de Deus 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 Ele só faz aquilo que é certo A vontade dele nunca é errada Então Deus fala pra perdoar Sim ou não? Perdoa Porque essa é a vontade de Deus Deus fala pra você trabalhar Trabalha Seja animado Vai lá Faz sua parte Seja corajoso Sem medo Sem piedade Vai lá Pau Trabalha Não é verdade? Com muita fé E com muito amor A vontade de Deus É que a gente reze Que a gente seja santo Que a gente seja gentil Generoso Que a gente sirva a Deus A vontade de Deus É que a gente seja generoso Dê a Deus o que é de Deus E a César o que é de César Agora a gente tá dando O que é de Deus pro César E quer dar pra Deus A gente tá dando o que é Do César Pra Deus E tá dando O que é de Deus pro César Tá o contrário A gente tá dando tudo pro mundo Que sobra As migalhas Vem daqui pra Deus Tá errado Então a gente precisa Endireitar os nossos passos Pra você viver bem na promessa E despertar a memória do Senhor Não que ele esqueça Mas porque nossa oração Tem que estar baseada Na sua palavra Veja Olha que coisa maravilhosa Jesus do Getsemane Ele está suando o sangue Sim ou não? Sim ou não? Ele está sofrendo Jesus do Getsemane Ele está muito mal E o que é que ele faz? Ele recorre ao Pai E como ele recorre ao Pai? Como um filho Confiando na sua promessa Ele fala assim Pai Eu sei que O Senhor me ama É possível Que eu passe sem beber Esse cálice Que é muito amargo Mas se não for possível Eu vou beber Faz a sua vontade Na verdade Na verdade ele sabia Qual era a vontade do Pai já Então no final das contas Ele vive a promessa Mas qual era a promessa? Que se ele derramasse o seu sangue O Pai perdoaria o pecado da humanidade Então É isso Promessa Oração E profecia O que que é a profecia? É a declaração Daquilo que eu rezei Veja Deus mostrou isso para Ezequiel Ezequiel foi profeta Num tempo Em que Israel estava muito triste Muito ruim Israel Sempre foi um exército Muito forte Figuroso Se você Eu não sei se você já leu Mas leia A construção Do exército de Israel Está no livro de crônicas Do capítulo 1 Até o capítulo 10 Leia lá Como que o exército De Israel foi construído E Davi Ele colocou uma mentalidade No povo de Israel Qual a mentalidade? Que todo morador de Israel Era um guerreiro Não tinha assim O poder militar Não tinha Depois eu vou explicar Por que que ele fez isso A estratégia de guerra De Davi era Todo povo é um guerreiro Tanto que o profeta Joel Escreve no capítulo 4 Versículo 9 Mesmo o enfermo Diga eu sou Guerreiro Então o lavrador Transforma a sua foice Em lança Então O que que Davi faz? Qual é a proposta De Davi Transformar todo o povo Todo o civil Em um militar Todas as pessoas Da nação Eram guerreiros Eram soldados Prontos para a guerra É isso Então Tinha um milhão De pessoas em Israel Quando Davi reinou Um milhão de pessoas Hoje moram nove milhões lá Atualmente Na época de Davi Um milhão de pessoas Quantos tinha No exército de Israel? Um milhão Um milhão E aí o que acontece Na época de Zequiel Esse povo estava Desnutrido Machucado Estava desanimado Por tanta coisa Que o governador E o rei fazia de ruim De tirania E aparece o profeta Ezequiel E Deus fala Como é que o povo Vai ganhar a guerra Desse jeito Desanimado O povo está triste Aí Ezequiel fala assim Deus como está o povo Vou te mostrar Pega Ezequiel Coloca em cima do monte E mostra para ele Um vale de ossos secos Fala assim Sinta a alma do povo Desse jeito Você está vendo aí Aí Deus pergunta Pode esses ossos Voltarem à vida? Ezequiel fala Só o senhor é que sabe Aí Deus fala o que Para Ezequiel Então profetiza Fala uma palavra aí Para os ossos Fala uma promessa Para os ossos Aí Nesse momento Ezequiel fala Ossos ressequidos Voltem à vida Amém? Isso é a promessa Aí Deus fala para Ezequiel Agora reza Fala para o Espírito Santo Vim sobre os ossos Aí Ezequiel Pega e fala Espírito Santo Sopra sobre esses ossos Para que eles Revivam Diz a Bíblia Começou um barulho Um barulho Porque tinha promessa Tinha promessa Que os ossos Iam voltar à vida Que na verdade Significava que o povo Ia se levantar animado Então Eu vou rezar Porque tem a promessa Vale a pena acreditar na promessa? Deus falha Pode até tardar Mas não vai falhar Então aí Ezequiel ora Vem Espírito Santo Sopra sobre os ossos Diz que começou um vento Um barulho Os ossos começaram a se juntar Formou o esqueleto Aí Ezequiel fala Para Deus assim E agora? Agora a profecia A terceira parte O que é a profecia? É a declaração A oração não está pronta ainda Deus faz a promessa Você reza de acordo com a promessa Agora você declara Profetizar é declarar Em nome de quem? Em nosso? Não Em nome de Deus Que prometeu Então Ezequiel fala assim Ossos ressequidos Que agora são cadáveres Mas que estão sem vida Voltem a viver E começa a profetizar Voltem a vida Aí diz que vem sobre os esqueletos Carne Músculo Pele E eles se levantam Um exército imenso E vigoroso É isso O momento muito poderoso Da oração é esse Aqui está um casal Então nós vamos Rezar por esse casal Deus tem uma promessa Para eles Olha Eu vou dar essa benção Para vocês Aí a gente começa a rezar Eles começam a rezar Só que chega uma hora Da oração Que já está tudo pronto O cadáver já está pronto Já está tudo pontado Só está faltando A parte final da oração E aí o que a gente tem que fazer? Começar a profetizar É isso que está escrito Aqui em Isaías 62 Sob tuas muralhas Colocarei vigias Nem de dia Nem de noite Devem calar-se Vós que deveis manter Desperta a memória do Senhor Proclamar suas promessas Suas palavras Não vos concedais Descanso algum Não dá descanso Para Deus Amém Você está entendendo ou não? Rodrigo Mas não é um negócio esquisito? Não é Não é esquisito não Não dá descanso Para Ele Vocês vão lembrar Do que Jesus ensinou Dois exemplos Que Ele usa Qual é o homem Que quando recebe Alguém na sua casa Não tem pão Ele vai na casa do vizinho E fala assim Me empresta um pão O vizinho fala assim Já está tarde Não vou te atender não Aí você vai Continua batendo Certamente Ele vai te atender De tanto você bater E importunar Senão você não vai parar De pedir pão Está escrito isso ou não está? Está vendo? E Jesus fala É assim que você tem que fazer Pedir e recebereis Buscar e achareis Bater a porta e se abrirá Qual é o pai Que o filho pede um pão E o pai vai dar uma pedra? Qual é o filho O pai que o filho pede um ovo E ele vai dar um escorpião Uma cobra? Se vocês são maus E sabem dar coisas boas Aos nossos pais Aos nossos filhos Quanto mais o Pai Celestial Dará o Espírito Santo A quem pedir Insiste E outra parábola Lucas 18 Lembra da viúva? É uma parábola Aquilo lá não é uma história real É uma parábola Ele fala Existia uma viúva Numa cidade E que ela precisava de justiça E o juiz era muito injusto Iníquo Não gostava de ninguém Não temia a Deus Era um homem aborrecido Chato Orgulhoso Presunçoso E a viúva dependia dele E a viúva foi lá E começou a pedir E pediu E o juiz fala Não vou fazer E ela vai de novo E fala E vai E vai E pede Enquanto o juiz não dá Ela não para Aí chega um momento Que o juiz fala assim Vou atender essa mulher Senão ela não vai parar De me molestar Não vai parar de me Não vai parar de pedir Olha o que Jesus fala Vejam o que disse O juiz Iníquo Escutem Jesus está falando Não é o Rodrigo Não é o padre Luiz Jesus disse Vejam Escutem o que disse O juiz Iníquo Vou lhe fazer justiça Senão não vai parar De me importunar Sabei vós Diz o Senhor Que o Deus da vida O justo juiz Não tardará Em vos fazer justiça Não tardará Vós Que deveis rezar De dia E de noite Lá o Senhor fala assim Por acaso Ele não vai fazer justiça A vocês Que clamam dele De dia e de noite Está escrito isso Lá em Lucas 18 Pode ver lá No finalzinho Eu não lembro o versículo agora Mas está escrito lá Ele O juiz Iníquo Fez justiça a mulher E o vosso Deus O vosso pai Não fará justiça a vós Aqueles que clamam De dia e de noite Que não para Que não cessa Que clama Hein? Digo-vos Em breve Vos fará justiça Amém? Porque ele é justo Na verdade Jesus está falando assim Mas quando ele voltar Vai encontrar fé em Israel? Quando ele voltar Ele vai encontrar O povo que reza Que acredita na promessa Que acredita e profetiza Rodrigão Rodrigão Dá um exemplo Para nós Assim mais claro Do que é Promessa Oração E profecia Tá, eu vou dar aqui Deus um dia visitou Abraão E falou para ele assim Daqui um ano eu vou voltar Você vai estar com o seu filho nos braços O filho de Sara Ela era estéreo Os dois juntos Tinha quase 200 anos Então Deus fez uma promessa Fala Promessa Abraão então foi Rezou diante de Deus com a Sara Está na Bíblia isso Os dois rezaram Despediram E dali para frente Abraão começou a falar Para o povo Eu vou ser pai Isso é que é profecia É já Estou declarando Você imagina Quando Abraão falou assim Eu vou ser pai Com 99 anos Quando Abraão começou A falar que ia ser pai Ele ainda fala a data Ele fala daqui um ano Eu e Sara Vamos ter um bebê A declaração É o que Ezequiel faz Primeiro ele Acredita na profecia Na promessa Faz uma oração E depois da oração Ele declara Ossos exequidos Voltem a vida Ele declara Pode voltar a vida Então O terceiro nível da oração É a declaração Eu já declaro Eu lembro que minha mãe Falava assim para mim Você vai para a igreja Você 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 E você Ela falava para os meus irmãos Eu falei Dentro de mim eu falava assim Não vou Ela falava você vai E sabe porque você vai Aí eu falei Eu falava assim Como que ela sabe Eu não vou Eu não quero Eu não vou Aí eu falei um dia Para minha mãe assim Eu não preciso ir na igreja Eu só tiro nota boa na escola Eu não faço nada de errado Eu sou o único Que obedece A avó e a senhora Quem precisa para a igreja Que é a senhora Que tem problema de cabeça É o Clebão Que tem problema de bebida É a minha irmã Que tem problema de outras coisas E o outro irmão Que é revoltado Eu não preciso Minha mãe falou assim Você vai Eu tinha medo dela Porque ela falava Com muita convicção Ela falava assim para mim Você está correndo de Deus Não está? Corre porque ele vai te pegar Falava E eu bobo, né? Eu era cobrador Na época Eu trabalhava no jornal Chamado Maril Notícias Eu entregava jornal de manhã E era cobrador De manhã cedinho Cinco da manhã E aí eu entregava Jornal cedinho E durante o dia Eu trabalhava de cobrador Das assinaturas do jornal E aí eu ficava andando na rua Eu ficava olhando para trás Para ver se tinha alguém Seguindo eu É verdade Porque Teve um dia que tinha um homem Que ficava Onde eu ia ele ia Onde eu ia ele ia Onde eu ia ele ia Eu fui no banco ele foi Ele foi no banco ele foi Eu falei É esse cara aí Que minha mãe falou Que vai pegar eu Sabe como que é? Minha mãe acreditava Um dia eu fui na igreja Porque lá atrás Eu e o Luiz Henrique Meu amigo Aí minha mãe falou assim Filho vem aqui na frente Com a mãe Aí eu falei para ela assim No final do louvor né Se a próxima vez Você vai mandar ele lá na frente Eu nunca mais vou na igreja Minha mãe falou assim Meu sonho é ver você na frente Aqui estou E quando Deus promete E você acredita na profecia Deus faz Faz ou não faz? Agora Deus fala Que vai converter seu marido Você fala que não vai? Deus fala Que vai mudar o teu pai E você fala que não vai? Igual a mulher que eu fui visitar Que ela falou assim Eu falei Deus vai mudar o teu marido Ela falou Agora eu não quero mais Não é à toa mesmo né Eu falei Mas ele vai transformar Ele falou Agora eu não quero nem pintado de ouro Eu não quero mais Então a pessoa não acredita na promessa? Né? Não acredita Você pode fazer coisas? Você pode Mas posso falar uma coisa? O que você pode fazer É quase nada Perto do que Deus pode Na verdade É nada né? Sem mim vocês não podem fazer Nada Você vai tentar fazer um monte de coisa E não vai conseguir nada Mas Deus é Deus Ele pode E o que você precisa acreditar É na promessa E quando chega no nível da fé Da oração que você está redondendo Já começa a profetizar Já começa a profetizar Já começa a profetizar Já começa a profetizar Você sabe que a Adriana Minha esposa Foi assim né Ela falava para as pessoas Que gostavam de mim Lá nos Estados Unidos Ela falava para as pessoas Eu gosto do Rodrigo Eu vou casar com ele Um dia eu cheguei para ela Eu falei assim Minha você é louca Para de falar que você gosta de mim Guarda para você Ainda fica falando que vai casar comigo Ela falou Eu vou mesmo Tem gente que quer falar para o senhor É perigoso Quando a pessoa tem uma Não é verdade? Sim ou não? Ela falou que Deus tinha prometido para ela Mas se falou, falou né O que você não pode fazer é bobagem né Achar da sua cabeça Mas Deus tinha falado para ela Então ela falou assim Eu acredito na promessa Começou a profetizar Engraçado que tudo na nossa vida foi assim Deus falou Então vamos fazer Vamos acreditar na promessa A gente tinha perdido cinco já Cinco gravidezes Que nós tínhamos perdido Cinco Cinco Chega a irmã Zé ali em casa E fala assim Vocês vão ficar grávidos Eu sou uma menina Eu vou chamar a Sofia Aí eu falei assim Essa irmã é abusada Bom, que nós vamos ficar grávidos Eu não duvido Já ficou cinco vezes Mas que vai nascer ainda Vai ser menina Essa irmã aí tem problema Aí a Vitória falou assim Pai, mas Deus falou para ela Então tá bom Então vamos acreditar na promessa Começamos a acreditar na promessa E começamos a rezar Aí teve um dia que eu falei assim Ah, vai ser mesmo Pronto Tá lá a Sofia já Com onze anos Tá lá Sabe quando você acredita na promessa Só que tem que ser Deus falando Não pode ser eu inventar Não é coisa da minha cabeça Deus tá falando aqui Vós deveis manter desperta a memória do Senhor Não concedeis a ele descanso algum Nem o deixeis em paz Até que tenha restabelecido Jerusalém Para dela fazer a glória da terra Amém? Pô gente, vocês tem que ir em Jerusalém Gente Vocês vão ver a glória da terra Jerusalém Jerusalém é a glória da terra Jerusalém foi destruída 17 vezes Totalmente Fora as pequenas destruições Foi destruída muitas vezes Mas totalmente Dizimada 17 vezes Jerusalém tá erguida Jerusalém é a glória da terra Você precisa entender Que com Deus não se brinca De Deus não se zomba Amém? Você sabe que lá em Israel Deus falou que ia brotar água no deserto Tá escrito aqui Sim ou não? Entra na internet Quando você tá na sua casa Por favor Por curiosidade Entra na sua internet Do YouTube Coloca assim ó Os bolanhos de Israel Bolanhos Bolanhos mesmo De Israel Do lado do mar morto Tá abrindo buraco Água doce Tá nascendo No deserto Tá lá acontecendo agora Tá cheio de cientistas Tá cheio de gente Que não sabe explicar Como é que do lado do mar De água salgada Tá nascendo água doce O buraco tá abrindo Tá brotando água doce Sem ninguém cavar Sabe por quê? Porque Deus é fiel Amém? Deus é fiel Quando ele fala Vai acontecer E brota E cai chuva Cai ou não cai? Cai chuva Lembra de Elias? Três anos e meio Sem chover em Israel Tudo morrendo Animal, plantação Não tinha mais nada Tá tudo morrendo O rei Acabe Já começou a despedir da turma Tchau Foi uma raça Deus abençoe Nós vamos morrer tudo Tá tudo morrendo Aí Elias falou assim Deus, o que eu faço? Reza Sete vezes Elias subiu lá no monte Rezou uma, duas, três, quatro, cinco, seis Seis vezes Nas seis Na sétima vez Ele falou pro amigo dele assim Vai lá e ora em direção ao mar Vê se você vê algum movimento de chuva O alto servo dele falou assim Ali Eu tenho uma nuvem Do tamanho da palma da mão Assim, de um homem Esse que Elias falou assim Rapaz, eu tô rezando faz sete dias E só o que eu consegui produzir Foi uma nuvem, Luciano Tamanho da mão de um homem Aí Elias falou assim Mas aí é demais Você tem que ter coragem, né Aí Elias falou assim Ô, Giese Vai falar pro Acabe Que vai chover Torrencialmente Pra ele subir com os animais E com a turma que sobrou Que se ele não subir Vai encher lá embaixo Fala pra ele subir com a turma O Giese olha pro Elias Ele fala assim Ô Elias A nuvem que eu vi lá É assim Tá azulzinho o céu Só tem a nuvem Do tamanho da mão do homem Você tá falando Que vai chover torrencialmente Ele falou Vai Deus falou pra mim Eu acredito na promessa Pode falar pra ele Que vai chover Manda o rei subir Já vai o Giese Tá aqui na Bíblia escrito Fala assim Ô rei Ô Elias Ele tá sete dias Debaixo do sol Acho que o sol Deve ter torrado a cabeça dele Ele mandou o senhor subir Que vai cair água aí embaixo Aí vai chover E vai encher tudo isso aí Pra não morrer Pra subir E o rei não sobe? E o rei fala Se o profeta falou Vai então Subiram Daquela nuvenzinha Do tamanho da mão do homem Choveu torrencialmente Três anos e meio Amém? Com Deus não se brinca, irmão Deus é poderoso Será que nós não vamos acreditar? Será que nós não vamos ser como uma viúva? Sabe qual que era o grande benefício Sabe qual que era a grande virtude da viúva? Ela tinha fé? Tinha Ela tinha perseverança? Tinha Ela tinha constância? Tinha Mas ela tinha uma coisa muito importante Ela conhecia seus direitos Por isso que ela foi pedir Justiça pro juiz Amém? Os direitos são as Promessas Diga comigo Deus tem promessa para mim E para minha família Você sabe que na Bíblia está escrito Quando estiveres enfermo Ore ao Senhor Ele te curará Na Bíblia está escrito Que a oração da fé Tem grande eficácia E restabelecerá o enfermo Sabe que na Bíblia está escrito Em Lucas 5 Na pesca milagrosa Pedro pescou, pescou, pescou Você sabe que Pedro era profissional na pesca Ele tinha uma companhia de pesca Para quem não sabe Pedro tinha representantes Em vários lugares de Israel Que trabalhava com ele na pesca Ele tinha sociedades Então ele pescava E não pegava nada Mas também um rio só 13 quilômetros de extensão Por 20 de largura Então não é um rio muito grande O peixe acaba Naquela época Nem sei se eles faziam piracema Que era o tempo do rei Do peixe se reproduzir Então chega uma hora Que o peixe acaba Aí Pedro está pescando Não tem mais peixe aqui não Noite inteira sem pegar nada Prejuízo para a companhia de pesca Eles tinham arrumado a rede Tinha comprado rede nova Arrumado as redes Tinha arrumado a barca Tudo pensando em uma pesca milagrosa Mas não teve Jesus chega e fala assim Ô Pedro Joga a rede do outro lado Engraçado Um carpinteiro Falando pra um Dando dica pro pescador Não era a hora do Pedro Falar assim Jesus você entende É de madeira O que você entende de pesca Mas ele é Deus né Ele é Deus ou não é Então Jesus fala assim Pra ele Joga a rede desse lado aí Olha o que o Pedro fala Olha o que o Pedro fala Eu já joguei A noite inteira Mas por causa da tua palavra Eu vou jogar Porque quando o senhor fala É diferente Aí ele jogou a rede E veio cheia De tanto peixe Que encheu a barca dele E a dos outros companheiros Amém O que Deus vai te dar É pra você E pra sobrar ainda Pros seus Em nome de Jesus O que Deus pode fazer O que Deus pode fazer É realmente grande Você lembra daquele pai No capítulo 4 De São João O pai que chega E fala assim pra Jesus Eu sou oficial do rei Meu filho tá doente Desce antes que ele morra Jesus fala Eu não vou descer Pode ir Teu filho está passando bem Olha o que diz a Bíblia O homem acreditou Na palavra de Deus E partiu Amém Viu Acreditou na promessa E foi orando Chegou lá Determinou Meu filho está passando bem Pode ler na Bíblia A profecia Teu filho está passando bem A palavra É poderoso gente Nós precisamos ter essa fé E essa condição pra rezar Agora o que não dá mais Em nome de Jesus Eu vou ser bem sincero Não dá mais pra gente perder tempo Não dá mais pra gente Ter condescendência Com essa postura Com essa atitude De incredulidade Do povo que só murmura Só reclama Não acredita Não tem fé Não tem profetismo Não acredita nas promessas Não conhece os seus direitos Não conhece as promessas de Deus Não conhece Não conhece Engraçado né A gente é um cidadão da terra Já esquisito Porque a gente não conhece Nosso direito de consumidor Direito do idoso A gente não conhece O estatuto do adolescente Da criança A gente não conhece nada A gente não conhece O direito de inquilino A gente não conhece O direito de proprietário A gente não conhece nada Tem gente que mora em condomínio Nem sabe dos direitos Que tem na associação Do condomínio que mora Não sabe nada E como cidadão do céu Então nós estamos pior Porque ela não sabe Direito nenhum nosso No céu Nem na terra Ela não sabe Não conhece as promessas de Deus Não lê a Bíblia todo dia Eu tenho um amigo padre lá em Limeira Padre Fernando Querido padre Fernando Ele fala Uma folha por dia Todo dia Uma folha da Bíblia por dia Leia Aprenda os seus direitos Aprenda as promessas Não A Bíblia fica lá de enfeite A gente prefere ficar mexendo em celular Ouvindo os outros Dando ouvido pra gente que é incrédulo Dando ouvido pra gente que não vale nada Pra coach Pra gente que não sabe nem onde está Pra gente que fica aí viajando a maionese Não sabe nem o que está falando Fica dando ouvido Pra gente que se denomina profeta Nem é Fica dando ouvido Escuta a palavra Em vez de você ficar ouvindo Invejoso Em vez de você ficar ouvindo Gente mentirosa Charlatão Em vez de você buscar Porção mágica Leia a Bíblia Agora não dá mais A gente fala com o povo O povo não escuta Reza errado Não alcança a graça Eu vou falar uma coisa pra você Eu gosto de falar sobre oração Porque na minha vida funciona Eu acredito nas promessas Eu faço questão de conhecê-las Eu leio a Bíblia Eu procuro a Bíblia Agora tem gente que fica Sabe o Whatsapp? Não, aquele Instagram Aquele Instagram é um negócio Porque ele tem várias postagens Então tem gente que fica com o dedo Assim rolando Vê tudo Até o que não interessa pra ele Ele vê Aí fica vendo aquilo lá Uns 15 minutos Puxa Se você leia a Bíblia Sua vida ia mudar Aquilo lá não dá futuro pra ninguém Você viu a piadinha dos corvos? Que estava no milharal Você viu essa? Os corvos conversando Tinha um espantalho ali No meio do milharal Que parece gente Aí um corvo olhou pro outro E falou assim Será que é gente Ou espantalho? Aí o outro falou assim É espantalho Como é que você sabe? Porque se fosse gente Estava no celular Até os corvos estão sabendo Abandona isso aí Bobagem Estou o dia inteiro com isso aí Sem produtividade Tem gente que não é produtiva Ah, mas distrai Distrai é uma ova Quem está no mundo pra distrair? Está no mundo é pra viver Pra distrair nada É, mas distrai, né? É só distração Fica com aquilo o dia inteiro Em produtividade Gasta um monte de tempo E o celular até ajuda Porque ele marca Quanto tempo você fica vendo ele Tem lá Tem lá Se você procurar no seu aparelho Marca lá Ah, pô O povo fica o dia inteiro Nessas coisas Não lê a Bíblia Não conhece a promessa Aí não reza Reza errado Aí no tempo de profetizar Está desanimado Porque não conhece a promessa Tem que mudar de vida, irmão Você tem que ir pra cima Você tem que ser produtivo Em nome de Deus Sua vida espiritual Tem que ser maravilhosa Aquilo que está escrito Em Hebreus 4,16 Está escrito assim lá Aproximemos-nos, pois, confiadamente Do trono da graça de Deus Afim de achar misericórdia E alcançar a graça De um auxílio oportuno Amém? Aproxima-se do trono Bíblia é trono de Deus? Sim ou não? O altar é trono de Deus? Sim ou não? A missa, a eucaristia E o terço é o trono de Deus? É, porque ele reina Na vida de Nossa Senhora Aproxima-se do trono Pra alcançar a graça A gente perde muito tempo na vida Com fofoca Com conversa fiada E com gente que não tem futuro A gente perde muito tempo Com conversa Que não vai a lugar nenhum Seja de fato uma pessoa ligada Olha aqui Isaías fala Vocês vão ser vigias Na muralha de Jerusalém Nem de dia Nem de noite Vocês devem descansar Vós que deveis manter Desperta a memória do Senhor Vós que não deixais ele em paz E não conceder a ele descanso Até que ele tenha Restabelecido Jerusalém Amém? Amém? Até que ele tenha Restabelecido a tua vida Pra fazer dela a glória da terra Vamos ficar em pé Nesse momento Vamos lá Se levanta agora Vamos rezar Pela felicidade Da sua família Pela felicidade Da sua casa Pela felicidade Dos teus negócios Pela felicidade Da tua vida espiritual Vamos rezar Vamos rezar Como está escrito aqui Oração incessante Pela felicidade De Sião Você que está em casa Eu quero convidar você A rezar Nós vamos orar agora É o momento da nossa oração Nós vamos orar Porque nós acreditamos Que Deus pode Vamos liberando já a canção aí E nós vamos Nesse momento Rezar na presença de Deus Orar Colocar nossa vida Na presença do Senhor Colocar nossa vida Diante dele Porque ele pode tudo Ele tem o poder De agir na nossa vida De agir na nossa história Agindo Deus Quem impedirá E ele vai agindo Curando Libertando Sarando Ele vai fazendo Nova todas as coisas Ele vai manifestando A força dele Em nossa história Eu quero convidar você Agora a se levantar Em oração Em fé Você com a sua esposa Com o seu filho Com o seu irmão Com o seu pai Com a sua mãe Você sozinho Representando a sua família Eu quero convidar você A orar Eu quero convidar você A ser ativo Eu quero convidar você De fato A reagir Diante de tudo O que está acontecendo Na sua vida Diante dos opróprios Diante da catástrofe Diante do exílio Diante da catástrofe Diante de todo o mal Que está acontecendo Diante de tantas coisas Que você está passando Está lá o povo da Bahia De Jequié Onde tem o núcleo Do louvor e glória lá O povo está sofrendo O povo tem lá Um monte de chuva Enchente Um monte de coisa acontecendo O povo está rezando Vamos rezar Para o povo da Bahia Para o povo de Minas Gerais Para o povo das enchentes Para o povo Que caiu as barragens Para o povo que perdeu casa Vamos reagir na oração Vamos rezar Para Deus restabelecer A sua vida Porque felicidade Tem a ver com dignidade Felicidade não tem a ver Com prazer Felicidade não tem a ver Com prazer Tem a ver com dignidade Felicidade tem a ver Com santidade O santo é feliz Não tem nenhum santo Que não é feliz Todo santo foi feliz Porque fez a vontade de Deus Jesus falou Disse-vos essas coisas Para que minha palavra Esteja em vós E a vossa alegria Seja perfeita Disse-vos essas coisas Para que a minha alegria Esteja em vós E a vossa felicidade Seja perfeita Vamos orar Pela felicidade de Israel Pela felicidade de Goiânia De aparecer de Goiânia Da paroca Santa Teresinha Vamos orar Pela felicidade Do nosso padre Dos nossos bispos Da nossa igreja Da nossa família Vamos rezar Pela felicidade Como eu disse Dos teus negócios Pela felicidade Dos teus parentes Da tua parentela Vamos rezar Vamos rezar Vamos rezar Vamos orar Esta noite A nossa oração Ela pode de fato mudar Não é um pensamento positivo Que vai mudar É uma atitude real Diante de Deus Que tudo pode Não adianta você Simplesmente Destravar um pensamento Não adianta simplesmente Você só fazer Uma coisa Uma atitude humana É Deus que pode mudar É Ele que tem o poder De fazer todas as coisas É Deus que tem o poder De manifestar a sua força A sua glória A sua majestade Nesta noite Eu quero convocar A sua vida Quero convocar A sua família Para rezarmos juntos Na presença de Deus Vai soltando a sua voz Vai falando com Jesus Fala com lucidez Fala Senhor Eu quero te pedir Nesta noite Libera Senhor Milagres Bênçãos Libera Senhor Jesus Cura para minha casa Para minha família Fala com Jesus Fala com Ele Ele está te ouvindo Viu querido Querida Ele está te ouvindo Fala com Ele Fala Jesus Eu estou aqui Eu sou seu filho Eu sou sua filha Eu tenho aliança contigo Eu creio nas suas promessas Eu creio nas suas promessas Eu creio que sua palavra não falha Eu creio que o Senhor é poderoso Isaia 62 está me orientando Nem de dia nem de noite Vou calar Vós está escrito lá Que deveis manter a desperta A memória do Senhor Não lhe deixe em paz Não lhe conceda descanso algum Até que ele tenha restabelecido Jerusalém Para fazer dela a glória da terra Deixa Deus te levantar Deixa Deus te curar Confia nele e ele tudo fará Confia nele e ele tudo fará Deus livrou o Daniel da cova dos verões Também te livrará de todas as prisões Muralhas cairão Muralhas cairão Quem impediram? Quem impedirá? quem impedirá agindo Deus, quem impedirá, quem impedirá, quem impedirá agindo Deus, quem impedirá, quem impedirá, quem impedirá agindo Deus. Solta sua voz, ore no espírito, Deus está te ouvindo, Deus está te ouvindo, Ele tá Tá rezando pra sua mãe agora. Deus tá te ouvindo. Reza pela sua família, reza. Mas reza com autoridade. Você crê na promessa? São três os eventos. Promessa, oração e profetismo. Quando você reza é porque conhece a promessa. Você crê na promessa. O que te faz rezar é a promessa. Oração não é vontade própria, é vontade de Deus. A oração é vontade de Deus. A oração não é vontade própria. Eu não rezo pedindo minhas próprias vontades. Porque as vontades de Deus estão ligadas com aquilo que dá certo. Vai orando agora. E fala, Deus cumpre tua palavra. Cumpre tuas promessas. E mais. Vai profetizando agora. Vai declarando. Fala, vai acontecer. Vai dar certo. Eu acredito. Deus vai restaurar minha família. Meu casamento. Deus vai converter meu filho. Deus vai mudar minha história. Deus vai mudar minha história. Deus vai levantar minha vida espiritual, física, material, familiar. Deus vai curar meu filho. Deus vai curar minha doença. Deus vai me estabelecer a saúde. Vai me dar mais anos de vida como deu pra Ezequias. Deus vai fazer nova todas as coisas. Deus vai trazer vida a mim. Vai profetizando. Vai dar certo. Eu acredito que vai dar certo. Esse tempo de trevas vai passar. Provação, tribulação vai passar. Eu tô pedindo a vitória pra Deus. E eu não vou conceder descanso. Eu vou manter desperta a memória do Senhor. E eu não vou conceder descanso. Eu não vou conceder descanso. Eu não vou conceder descanso. Deus vai dar certo. Deus vai estar confiar nele. Ele tudo fará. Não tenhas medo. Deus contigo está. Confia nele. Ele tudo fará. Levante os braços. Deus livrou Daniel Deus livrou Daniel da cova dos leões Também te livrará de todas as prisões Muralhas cairão, todos se renderão Pelo poder da oração Deus livrou Daniel da cova dos leões Também te livrará de todas as prisões Muralhas cairão, todos se renderão Pelo poder da oração Vamos profetizar agora? Levante os braços Quem impedirá? Agora é profetismo Quem impedirá? Agindo Deus, agindo Deus Quem impedirá? Agindo Deus, agindo Deus Quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Com os braços erguidos, fala pra Deus, Senhor, eu estou aqui nesta missa pedindo a felicidade da minha vida, a felicidade da minha família, do meu casamento, a felicidade dos meus filhos, do meu esposo, esposa, da minha mãe, do meu pai, a felicidade do nosso povo brasileiro, a felicidade, Senhor, do povo de Israel. Nós estamos aqui pra pedir a felicidade, faz-nos felizes, Senhor. Pela felicidade de Senhor não me calarei, porque pedir felicidade é pedir dignidade, é pedir dignidade, é pedir avivamento como Paulo pediu para Timóteo. Pedir felicidade não é pedir prazer, nem pedir coisa qualquer, é pedir a dignidade máxima que só Deus pode dar. Deus, estamos aqui esta noite, faz a nossa família feliz, faz os casais felizes. Fala pra Jesus, eu quero te pedir felicidade pro meu casamento. Você que é uma pessoa viúva, você que é uma pessoa que você está passando por muito difícil na sua vida afetiva, sozinha, ainda não está namorando, pede a felicidade da sua vida afetiva, pede a sua felicidade profissional, pede. A felicidade está ligada à santidade. Fala, Senhor, eu quero pedir, eu quero orar agora pela felicidade da minha vida, da minha família, da minha cidade, pela felicidade dos meus negócios, pela felicidade, Senhor, daqueles que fazem parte da minha vida, da minha parentela, para fazer, Senhor Jesus, a vontade de Deus. Então faz, Senhor, felizes aqueles que eu amo, com a Tua Palavra, porque se a Tua Palavra permanecer em nós, a nossa felicidade será perfeita, Deus. Faz-nos felizes, faz-nos felizes, Deus, em nome de Jesus. Quem impedirá? Quem impedirá? Quem? Quem impedirá? Agindo, Deus? Agindo, Deus? Quem impedirá? Quem impedirá? Quem impedirá? O meu deserto florirá O meu deserto florirá Olha que jardim maravilhoso. Esse jardim aqui está bonito, está cheiroso, todo mundo gosta, tira foto, mas alguém um dia pegou e plantou sementes nesse jardim para crescer essas plantas, essas árvores. Isso tudo é obra de amor, então a comunidade Amigos da Boa Semente é isso, é jogar a semente do evangelho no coração de cada um, é poder saber que vai dar fruto, que o amor de Deus vai frutificar a sua vida. Então venha fazer parte dos Amigos da Boa Semente, a nossa comunidade online com conteúdos de evangelização e conteúdos de amor. Cada dia a mensagem, a semente do dia, levando você a uma intimidade com Deus, levando você a refletir e ser iluminado pela Palavra de Deus, que é a lâmpada para os nossos pés. Vamos espalhar essa boa semente para todos os lados, para todos os corações, para que cada dia, cada homem, cada família receba o amor de Deus e a Palavra de Deus. Então, por favor, se inscreva hoje na comunidade Amigos da Boa Semente e participe dessa comunidade que cresce cada dia mais em amor, em fé, em esperança na Palavra de Deus. A Palavra de Deus é força para nós, é medicina para a nossa vida. Então, vamos juntos no Amigos da Boa Semente. Amigos da Boa Semente